Olá! Namastê! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal com tarô e espiritualidade. É uma felicidade muito grande estar com todos vocês. Infelizmente, gente, acabei parando um pouquinho de postar vídeos aqui no canal porque tive alguns problemas, uma correria muito grande e acabei ficando sem postar, mas agora estou de volta tanto com os vídeos e as lives nas segundas-feiras no Facebook e nas quintas-feiras por aqui pelo canal no YouTube às 8 horas, ok? Hoje, gente, vamos falar um pouquinho sobre vida amorosa, o seu momento atual. Se você gostaria de saber como é que vai ficar o seu momento atual neste mês que você está assistindo esse vídeo e como é que vai ficar a sua vida amorosa neste mês, é muito bom que você continue no vídeo. Aqui, gente, do lado, eu vou colocar três números e você vai escolher apenas um número. Então, peço a vocês que meditem aí, fechem um pouquinho os seus olhos, deixem com que esse número apareça de 1 a 3, você só pode escolher 1, deixem com que esse número apareça e nesse número vai ter um montinho aqui, onde eu vou tirar uma tiragem especial de cartas para que você tenha a sua resposta sobre o seu momento atual amoroso para este mês, ok? Enquanto vocês estão aí pensando em que número vai escolher, eu já vou tirando as cartas aqui, neste caso vou embaralhando os meus decks, ok? E vou tirar as cartas aqui para ver quais são as previsões e os conselhos, as orientações das cartas para a sua vida amorosa hoje, claro, seguindo o número que você escolher. Bom, vamos para o primeiro número, número 1, são três cartas também, vamos para o número 2, três cartas também, Vamos para o número 3 também, que vão ser também três cartas, pronto, aqui eu já tenho as três cartas, aliás, os três números, os três montantes, né? Bom, vamos lá para você que escolheu o número 1, ou se você já escolheu o número 1, nós temos aqui a carta O Mago, O Julgamento e O Mundo. Nessas três cartas eu vejo muito a questão dos novos inícios, as novas realizações. Esse mês que você está agora, será o mês em que você vai passar por um tempo de mudanças e novas renovações na sua vida amorosa. Talvez se você não está com alguém, apareça alguém aí na sua vida, aonde vai fazer uma mudança muito grande, Talvez um novo relacionamento, um novo namoro, algo novo vai vir aí na sua vida, aonde vai gerar uma mudança muito grande. Então, é o momento realmente de você segurar essas mudanças, mas também é o momento de você ser esperto, é o momento de você realmente ter sabedoria para você não cair em ilusões. Porque as pessoas que podem aparecer na sua vida podem ser pessoas aí que venham a te iludir, ou ter segredos, né? Ser pessoas espertas. Então, tome muito cuidado. Na carta O Julgamento eu também vejo, para você que escolheu o número 1, novas mudanças, novas notícias. Se o seu amor, aquela pessoa que você ama, estava longe ou está longe, significa que você vai receber notícias dessa pessoa. E também nós temos aqui a carta O Mundo, que é uma carta, na minha concepção, uma das melhores cartas no jogo de tarot, que fala sobre renovação, sobre novos inícios e realizações. Principalmente para aquelas pessoas que estão casadas ou estão em um relacionamento, significa que neste mês vocês vão ter um crescimento e uma frutificação no seu relacionamento muito grande. E isso para você que escolheu o montinho número 1. Para você que escolheu o montinho número 2, nós temos a justiça, o sol e a lua. São três cartas também poderosíssimas do jogo de tarot. A justiça que mostra o equilíbrio. Esse mês, para você que escolheu o número 2, é um mês que você deve se equilibrar. É um mês que você deve ter pensamentos positivos, principalmente na sua vida amorosa, e saber que as coisas só acontecem no seu momento certo. Muita gente tem o costume de querer as coisas com muita pressa, de certa forma correndo, e ágil demais e acaba quebrando a cara e se decepcionando. Cuidado, gente. Cuidado. Você que escolheu o número 2, cuidado com as escolhas e com a pressa em conquistar um novo relacionamento, ou querer que o relacionamento seja mais sério, frutifique, mas não. Tudo com o seu tempo certo, até porque tudo são experiências. Então, o crescimento depende muito de experiências. A carta justiça mostra esse equilíbrio para você que escolheu o montante número 2. Se equilibre, tenha calma e deixe as coisas acontecerem no momento certo. Também nós temos aqui a carta o sol, a carta que fala sobre felicidade, sobre concretizações, sobre luz, mas também é uma carta que fala sobre cegueira e fala sobre imaturidade. Muito cuidado com enxergar as pessoas de uma forma que elas não são. Existe um ditado grande que eu vejo muito, que é quem vê cara não vê coração. Então, tome muito cuidado com as escolhas. O sol já completa essa carta à justiça do equilíbrio. Essa questão de ser desequilibrado e, muitas vezes, acabar se cegando para o lado das pessoas. E temos aqui uma carta também muito forte, muito poderosa, mas de uma forma, num significado tanto espiritual, mas negativo aqui nesta parte, que é a carta à lua. Uma carta de traição, de decepção. Então, talvez, se você não tiver esse cuidado, não tiver esse equilíbrio de, de certa forma, enxergar as pessoas da forma que deveria enxergar e fazer a coisa correta, tomar as decisões corretas, você pode ter, nesse mês, muitas decepções. Pode ter, nesse mês, realmente, até traição, né? É choro e, de certa forma, é tristeza. Então, tome muito cuidado, certo? Para você que escolheu o montante número 2, muito cuidado com esse mês na questão amorosa. Tome as escolhas corretas. E, por último, gente, para não alongar o vídeo, para vocês que escolheram o montante número 3, nós temos a carta morte, a força e o eremita. São três cartas também poderosíssimas. A morte que fala sobre renascimento, né? Talvez você acabou um relacionamento recente ou no passado e ainda ama, deseja uma reconciliação. Esse mês é um mês propício para você ter reconciliação na sua vida. Então, tenha paciência que tudo vai dar certo. Corra atrás também. Se abra. Abra o foco porque tem muita gente que quer uma reconciliação, mas fica fechado e espera que só o outro venha atrás e não é assim que funciona, ok? Abra esse sentimento de querer, de correr atrás, de fazer e de querer o outro também para que haja a reconciliação, porque assim esse mês está muito propício para que vocês se reconciliem, para que vocês realmente cresçam, ok? Nós temos também a carta força aqui, como segunda carta. A carta força é uma carta que fala sobre força de vontade. É uma conclusão, na verdade, dessa carta a morte, que fala sobre você realmente levantar a cabeça e ir atrás daquilo que você quer. Se você quer um relacionamento bom, se você quer uma pessoa boa do seu lado, realmente é preciso se esforçar para ter essa pessoa legal do seu lado, ok? E nós temos, por último, a carta do Eremita, a carta da sepedoria, do conhecimento, que conclui também as outras duas cartas passadas aqui, tanto a morte como a força. O Eremita fala muito sobre a questão do conhecimento e de aproveitar as falhas como uma forma de aprendizado. Então, se você cometeu uma falha no passado, talvez você traiu alguém, ou talvez você foi traído, ou talvez você tomou uma escolha péssima no passado e que você não quer essa escolha agora para você, é preciso realmente você, de certa forma, aprender com isso e tomar as decisões corretas na sua vida. Então, muita sabedoria, certo? Procure aprender com os erros e não erre de novo. Procure fazer as coisas corretas, andar no caminho correto para que as coisas boas e positivas possam vir na sua vida amorosa. Bom, gente, agradeço a vocês que assistiram esse vídeo. Peço que compartilhe bastante. Deixa, por gentileza, o seu like, o seu comentário no que achou. E se não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque todas as quintas e segundas-feiras tem vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL